Oi gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre fator encolhimento. Gente, só de falar de fator encolhimento aí, muitas meninas já ficam desesperadas, eu recebo muitas e muitas mensagens pra eu fazer um vídeo falando só sobre isso, dando dicas, dando truques aí, coisas pra combater o fator encolhimento. Então, nesse vídeo, eu decidi reunir 10 dicas de coisas que você pode fazer pra te ajudar aí a combater o fator encolhimento. Espero muito que vocês gostem, lembrando que essas dicas variam muito de acordo com o seu tipo de cabelo, talvez alguma dica dê muito certo pra você, outra dica não dê tão certo. Então, você vai testando e vendo qual que tem mais a ver com o seu tipo de cabelo, tá bom? Mas são coisas que eu gosto de fazer e que funcionam pra mim, como vocês já viram aí na introdução do vídeo. O meu cabelo, ele encolhe muito, muito mesmo. Então, direto quando eu tô com o cabelo sem dar algum truque ali, as pessoas perguntam se eu cortei, enfim. Se tem muito enrola, vamos lá pra dica. Dica número 1 Fazer fitagem Ana, mas faz diferença? A finalização muda alguma coisa? Gente, a finalização muda demais. Quando eu faço uma finalização que não é muito estruturada, eu sinto que o meu cabelo fica mais embaraçado, as mechas não ficam tão divididas e isso no meu cabelo faz com que ele encolha mais. Então, quando eu faço fitagem e separo as mechas, eu sinto que isso ajuda a deixar ele mais desencolhido também. Dica número 2 Não amassar na hora da finalização. O meu cabelo é um tipo de cabelo que forma os cachinhos sem precisar amassar. Mas se você tiver o cabelo mais ondulado ali, que realmente precisa amassar, você pula essa dica. Mas se você tem o cabelo tipo meu, não amassa. Porque se você amassar, aí que ele vai ficar mais encolhidinho ainda, tá? Então, eu gosto de amassar geralmente no day after, só pra ajudar ali, né, a revitalizar. Mas na finalização eu não tenho muito costume de ficar amassando justamente pra evitar que ele encolha ainda mais. 3. Não usar muito óleo. Gente, eu descobri que o óleo ajuda a encolher mais o cabelo. Quando eu faço uma finalização com mais óleos, com aquele creme que é mais oleoso, assim, né, que é mais nutritivo. Ou até mesmo quando eu aplico um óleo reparador, eu gosto muito porque dá muito brilho, mas eu sinto que encolhe mais o cabelo. Se você tá naquele dia que você não quer que seu cabelo encolha muito, tenta não usar óleo pra ver se ajuda. Porque no meu caso faz muita diferença. Até mesmo quando eu faço uma nutrição, assim, sei lá, se eu fiz um tratamento com muito óleo, aí eu lavo o cabelo, condiciono, finalizo, e aí ele vai ficar mais encolhidinho. Então, no dia de nutrição já é normal que o meu cabelo fique mais encolhido. 4. Usar gelatina ou gel. Essa dica é um complemento da dica anterior. Porque se você não vai usar óleo e quer alguma outra coisa ali, além do creme de pentear, aposta na gelatina ou no gel. Quando eu uso, eu sinto que ajuda sim no fator encolhimento. Principalmente a gelatina, porque a gelatina tem aquele poder de fixação, né? Então, quando você passa a gelatina ou o gel ali, fazendo a fitagem sem amassar, eu sinto que o cabelo já fica mais desencolhido. E a dica número 5 também é um complemento da dica anterior. Quando você estiver ali finalizando o seu cabelo, né? Principalmente se você estiver usando a gelatina, como eu falei, que ela já ajuda a fixar. É você prender o cabelo com um rabicó, com um elástico. Por exemplo, finalizou uma mecha, você vai lá e prende. Depois você tá finalizando a outra mecha, vai lá e prende. Eu fazia muito isso no meu cabelo, mas era mais pra me ajudar a não misturar as mechas que eu já finalizei das mechas que eu ainda tava finalizando. Mas pra evitar o fator encolhimento, essa dica também ajuda, né? Porque o seu cabelo vai tá preso ali, né? E vai fazer com que ele não encolhe ali, pelo menos na raiz, sabe? E aí depois que você terminar de finalizar tudo, você tira o rabicó, né? E deixa ele secar naturalmente, porque aí também não dá pra você prender ele e deixar ele secar preso, né? Porque provavelmente ele não vai secar, hein? A dica número 6 é fazer um rabo abacaxi no seu cabelo, né? Aquele coque abacaxi que a gente conhece. Eu geralmente dou essa dica pra você fazer na hora de dormir, né? Porque ajuda a não bagunçar tanto o cabelo, evitar os nós de fada. Mas é uma ótima dica pra quem quer desencolher o cabelo. Isso também vai depender muito do seu tipo de cabelo. Sei lá, um tipo mais ondulado, que se prender, desmancha todos os cachos ali, a forma do cabelo, as ondas. Aí você não faz. Mas pro meu tipo de cabelo funciona muito. Muitas vezes quando ele tá muito, muito encolhidinho, eu vou, puxo ele pra cima, prendo, deixo ele por uma horinha ou só alguns minutinhos. Depois solto e ele já deu aquela desencolhida ali assim na raiz, sabe? Tem meninas que até fazem coque. Testa aí, prender o seu cabelo e depois soltar pra ver se ele vai desencolher. É ótimo pra quem não gosta de secador. A dica número 7 é uma técnica muito legal que também não usa secador. E que eu acho que muitos de vocês não conhecem. Porque sempre que eu falo, se ficam curiosas pra saber como que funciona. Eu já fiz um vídeo aqui no canal também, explicando detalhadamente como que faz. Que é a técnica bending. Basicamente, você vai pegando as mechas do seu cabelo e vai prendendo elas assim com rabicó. Tem alguns truques aí, algumas dicas que você pode fazer dentro dessa técnica. Que no vídeo que eu fiz, aqui pro canal, eu explico melhor detalhadamente. Aí se você quiser dormir com o cabelo assim, pode também deixar agir por um tempo. E quando você soltar, vai ter desencolhido bastante. Então se você não quer usar o secador, quer evitar, é só você fazer essa técnica. Também funciona super. A dica número 8 é a minha dica favorita. É a dica que mais funciona pra mim. Que eu acho mais eficaz. Que é secar o cabelo com o secador, esticando as mechas. Eu sei que muitos de vocês pedem pra eu dar dicas que não usem o secador. Pra evitar que estraguem, enfim. Por isso que eu trouxe esse vídeo aqui com várias dicas. Mas pra mim, sinceramente, essa é a que mais funciona, sabe? É a que mais desencolhe mesmo o meu cabelo. Eu sempre uso protetor térmico quando eu vou usar o secador. Então não esqueçam de usar. E eu também evito usar o secador, sei lá. Eu tô em casa, lavei, finalizei. Eu deixo secar naturalmente, entendeu? Mas fica a dica aí pra vocês. Em vez de secar o cabelo normal, seca puxando as mechinhas. Que, gente, funciona demais. A nona dica. Depois que você secar o seu cabelo com o secador no jato quente. Ou médio. Que normalmente é o que eu uso. É você bater o jato frio. Porque a lógica é mais ou menos a seguinte. Você bater o jato quente. Se você não bater o jato frio, o seu cabelo vai esfriar encolhendo de novo. Então se você bater o jato frio ali, também esticando. Meio que vai ajudar a manter o seu cabelo do jeito que você secou, entendeu? Mas não é garantido. Sempre que eu uso o secador, ele vai encolhendo de novo com o tempo. Ali no final do dia ele já encolheu de novo. No dia seguinte ele já encolheu de novo. Então meio que não tem muito o que fazer. Vai encolher de novo. É normal. Praticamente todas essas técnicas ajudam. Mas o cabelo vai encolhendo novamente com o tempo. Que é normal, tá bom? A décima dica é usar o pente garfo. Eu acho o pente garfo muito eficaz. Você vai vindo ali com ele só. Mais na raiz mesmo. Pra ajudar a dar uma esticadinha na raiz. A soltar mais a raiz. Sério, já dá aquele volume a mais assim. Mas é como eu falei. Vai depender muito também do seu tipo de cabelo. Tem meninas que não gostam muito de usar o pente garfo. Sentem que embaraçam muito o cabelo. Mas no meu caso é muito eficaz. Se você não tiver o pente garfo, você pode ir com os dedos mesmo. Que já adianta bastante. E a última dica pra encerrar o vídeo. Uma dica extra é. Despreocupa gente. O cabelo crespo, cachado, ondulado. Encolhe. E é normal. Porque se ele não encolhesse. Não formaria os cachinhos. Não teria o formato que tem o nosso cabelo. Muitas meninas se preocupam demais com isso. Ficam super encanadas. Nossa, meu cabelo não cresce. Meu cabelo cresce, mas encolhe. Então a gente também não tem que ficar super preocupada com isso. Tem essas dicas aí que eu dei. Tem esses truques. Mas eu acho que é legal a gente também entender. Que tem cabelos que encolhem mais. Outros menos. E isso é normal. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam de vídeos assim. Dando dicas. 10 dicas. 15 dicas. Enfim. Me contem aqui nos comentários. E deem sugestões também de outros vídeos. Recentemente eu fiz um vídeo dando dicas sobre frizz. 15 dicas sobre frizz. Se você ainda não foi ver. Vai lá ver também. Tem um outro que é sobre crescimento capilar. Que eu postei no final do ano passado. Que também é muito legal. Então se vocês gostam de vídeos assim. Dando dicas. Me contem aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho